Meu nome é Larissa Suzuki, eu estudo no Vicente Rio de Londrina e eu estive numa palestra com o Ayrson Santos e eu aprendi que eu não devo desistir do meu sonho só porque alguém não concorda com ele ou porque eu me acho inferior a alguém e que mesmo que demore muito tempo para acontecer e for da vontade de Deus, isso vai acontecer e você vai acontecer. E o meu sonho é ser cantora gospel. Como é que é então Larissa? Canta aí pra mim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.